você treina e já treinou muitas pessoas. O Gabriel treina e já treinou muitas pessoas e eu treino muitas pessoas. Nós sabemos que a grande maioria tem uma ambição. O cara quer crescer de alguma forma. Talvez ele não saiba como crescer. Mas ele quer. Muito provavelmente ele tem um sonho de ter a oficina dele, o carro dele, o uniforme, o fardamento, né? Ele quer ver um site. Ele tem esse sonho. Só que a maioria deles para no sonho. Para no sonho. Para. Esbarra no... Tá bom. Agora o que eu tenho que fazer daqui? O que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos? O cara quer crescer na maioria das vezes ele não faz nada de verdadeiramente diferente para se diferenciar, para se qualificar. Ele quer às vezes ganhar mais dinheiro, mas se conforma Adriano, com pouco. Ele quer, mas na sexta-feira ele fala, não abro mão na sexta-feira da minha cerveja. Não abro mão da sexta-feira do meu jogo. Eu não abro mão da sexta-feira de sair e sumir. Mas ele quer ter resultados diferentes. Como? E eu falo, não é o que você faz das oito às dezoito, amigo. É o que você faz das dezoito às oito. Não tem jeito, Adriano. Das oito às dezoito a maioria está enfurnado fazendo alguma coisa. Agora, o que o cara faz das dezoito às oito? É isso que vai te diferenciar e qualificar. É quando todo mundo for para casa descansar. É o que você vai fazer de diferente? É aquela milha a mais. Tem um livro que eu amo nos Estados Unidos chamada milha extra ou quilômetro extra. Qual é o teu quilômetro extra? Qual é a tua milha extra? O que você está fazendo de verdade de diferente? Está cheio de gente fazendo o básico, o normal. Mas você está fazendo o que de diferente? Qual é o teu quilômetro extra? 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 Qual é o teu quilômetro extra?